E um advogado de Penápolis protocolou ontem na prefeitura um pedido de exoneração de um funcionário de cargo de confiança que participou das manifestações golpistas em Brasília no último domingo. O pedido de exoneração é uma iniciativa do PT de Penápolis. Estamos saindo aqui da prefeitura municipal de Penápolis e acabamos de protocolar o pedido de exoneração do funcionário público cargo de confiança do prefeito municipal que foi até Brasília nos atos terroristas e ajudou ontem a depredar todo o patrimônio público. Então desta maneira nós estamos aqui pedindo o desligamento dele para que seja de fato apurado todos os fatos ocorridos no dia de ontem em Brasília. O próprio funcionário municipal registrou a participação dele em um vídeo nas redes sociais. Ninguém manda esse caralho, o Brasil é nosso. O prefeito de Penápolis, Kaique Rossi, determinou que os fatos sejam apurados. Nós tentamos contato com o funcionário municipal, Erlon Paiota Ferrite, mas o telefone está desligado.